A MobiMaison é a líder a concretizar e a realizar cozinhas de sonho. Trabalhamos com o cliente desde o primeiro momento. Somos especialistas, mas o cliente é o autor do sonho. Na MobiMaison vamos para além do que achava possível. E por cada sonho, como cada cliente, é diferente personalizamos o nosso trabalho e orçamentos de encontro às suas necessidades. Na MobiMaison somos o parceiro ideal do seu projeto. É o início de um ano em que acabámos de fechar o Natal. E a seguir ao Natal vem a visita dos Reis Magos, que nos traz luz no seguimento de uma estrela. E é um bocadinho isto. Nós vimos trazer a mensagem de um bom ano à população de Famalicão, à comunidade educativa e a todas as pessoas. Como é que os meninos vivem estas atividades? Esta semana, essencialmente, foi uma semana de preparação das coroas, dos cânticos e também da história dos Reis Magos. que eles sabem, olha, diz lá como é que se chamam o Rei Mago, por favor. Baltazar. Baltazar. E diz tu, Gonçalo, o outro Rei Mago. Diz lá. O Gás? Pá. Gas Pá. E o Belchior, não é? Quantos estavam os Reis Magos? Trias. Trias. Pronto, e é um bocadinho isto, eles perceberem que ainda há uma história, que as coisas não acontecem por acaso, que não é só o consumismo, mas há uma mensagem a passar. E eles gostam muito, não gostam dos Reis Magos? E daí, o que é que trazem aqui uma estrela? Porque é a estrela que nos guia, não é? Sim, é muito importante manter esta tradição no dia de Reis, um dia de festa, e no fundo fazer com que as nossas crianças possam ter estes momentos. Por um lado, conseguimos, através disso, manter as tradições e, por outro, fazemos este contacto com os sénios, que é outra das nossas intenções, criar esta ligação entre gerações e, portanto, é um momento festivo, é um momento feliz. Não temos todos os estabelecimentos, mas isto vai acontecer, portanto, da parte da manhã e da parte da tarde, portanto, teremos a Casa das Artes cheia durante estes dois períodos e estamos a falar ainda de um número considerável de crianças que estão, crianças e escolas que estão envolvidas. Isto também é uma oportunidade deles virem conhecer um evento, muitos, se calhar, a primeira vez, como a Casa das Artes. Sim, também é uma oportunidade de vir à Casa das Artes, de atuar no palco da Casa das Artes e, portanto, também para eles é uma experiência fantástica que tenha esse respeito e, conforme dizia há pouco, também permitir esta ligação entre as crianças, as escolas e as instituições séniores. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto